Salve, salve! A voz tá quase voltando, família. Sou o Dracon, compositor, cantor e produtor musical. Família, olha só que chegamos na Black Friday do nosso querido clube do Artista Independente, tá? Então tá rolando aí em qualquer curso o cupom aí que tá na descrição, que é CLUB30OFF, beleza? Por tempo limitado, logicamente. Então 30% de desconto aí no curso que você quiser, tá? Então vamos aqui para... Oh, voltou! Nosso querido Kaito! Menino voltou. Vamos ver como que ele tá mandando aqui pra nós os sonhos. Play! Isso aqui eu sempre comento sobre melodia. Melodia é muito importante. Tanto que você vê um monte de música bombada aí que não tem necessariamente letra, né? Principalmente no pop. E cara, aqui essas melodiazinhas aqui deixa o bagulho bem excretinho, sabe? Fica grudadinho na mente, pá. Que repetizão, né? De Fp Geek, né? Eu não quero isso pra mim. E até onde chegaria alguém sem poder maldiçoar? É que eu vou pra escola, Juju, se sei que eu vou atrasar meu lado. Quem se esteja fazendo isso somente pra auxilitar? Até logo o velhote no topo, eu sei que vou chegar você no... A voz bem na frente, tá? A galera do Geek aqui tá trazendo a mixagem com a voz mais na frente. Eu gosto bastante. No pop é assim que funciona, tá? É aquela coisa, não é só questão de volume, tá, galera? Ah, então eu vou aumentar o volume da voz. Não é só questão de volume. Tem outras técnicas aí pra ser usado pra voz preencher aí, tá? Ó, você vê que o beat tá batendo forte também, tá vendo? A Maki luta contra o Fushiguro? Eu já tomei tantos fólios de loot que eu nem parei pra assistir mais. Aqui é false cord, tá? O agressivo. É essa coisa assim, né? Mas, tá? Não vou dar muito exemplo hoje, mas beleza. Ó, e aqui, você vê que na hora que ele é agressivo, a saturação aumenta na mixagem, tá? Isso ajuda bastante a tornar mais agressivo. Bastante usado nas partes de agressivo do Marquinha, essa saturação mais forte, essa distorção mais forte, tá? Ah, seu lembrão. Esses ambientes com pads, tá ligado? Com plugs, aí ele traz bastante essa cama bem gostosa de ouvir, saca? Então, por mais que seque o beat, você sente preenchida a parte harmônica. Tá vendo? Mas que estranho, que ironia? Só abençoado pelo chuchu, frente a uma mulher sem medir. Só salhada em poucos segundos. É que sincera, não deixo nada com nada. Não tem medo de me relaxar, dá pra resolver. Que eu te mostro uma pele e a família Que ninguém mandou meu coração levar De frente, de frente, te deixa atacar Você é um covorte e nunca vai mudar Droga, resmaguei sua cara e não consegui te ouvir Bem meu nome é Maki e acabei de matar O Zenin se volta como o meu meu tio Só roubo, erro na unha, eu vejo Humberto, seu poder ao meu sol tanto, tanto Você ficou mais nojento, sério, tamanha velocidade Eu não consigo acompanhar O que não tem ainda eu preciso fazer O que não tem ainda eu preciso fazer O que pode ser, o que será que eu não posso enxergar O que o Fushiguro torceria pra ser Caso ele estivesse no meu lugar Tô pensando demais, me encantando demais Lutando, sumo, brigando de verdade Isso é realmente incrível Isso é liberdade Estava me prendendo a ser muito igual aos outros Ignorando que somente eu enxergo Calma aí, quem que é esse monstro aí? Eu agora boiei Chega só capaz A sua velocidade era tudo que cê tinha Então lamento te informar que você Não me acerta mais Consegue ver Eu destruí tudo Mas Zeni não Porque agora eles não existem mais E bem na puta da minha espada Tanto ódio eu trago Deixa a mão de suada Dá pra fazer um estrago Eu gosto muito de Jujutsu Gosto bastante assim É que veio uma chuva tão grande de Jujutsu Que eu tomei tanto spoiler Tá ligado? Mas na hora que já terminou de sair a segunda temporada Porque eu vou assistir Dá pra fazer um estrago Segundo a primeira hora do Jujutsu Ainda não viram de perto Teve Maki e Zenin tem a energia zero Já tô casando Pode ser tudo E tô com nada Do nada Zenin sumiu É que o farmá de preparar É que parte Zenin faz parte da toda situação Acho que agora é só Maki Ah, ela é parente do Fushiguro Por causa do sobrenome dele Zenin, né? Maki Zenin Fushiguro Zenin Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso É muita informação, tá? É isso família Um beijo, um abraço Falou